Eu sou uma bicicleta. Adoro sair por aí livre, solta. Eu acho que mereceria mais espaço nas ruas. Se essa rua fosse minha, iam ter mais rampas por aí. Ia ser legal. Se essa rua fosse minha, todo mundo ia ser gentil comigo. Aos domingos, mais avenidas estariam fechadas para mim, skates e pedestres. Se essa rua fosse sua, o que você faria? A Fiat vai selecionar e ajudar a financiar 5 projetos com base nos temas mais comentados na internet. Comente e participe!